Se você quiser algum trabalho feito na sua cabeça, veja o Dr. Tom. Ele é o Dr. Tom. Você pode morrer nisso? Temos os 3 guerreiros prontos para procurar o Cajado da Verdade. Usamos a Princesa Kenny. Sente a minha fúria morta! Eu espero que eles estão dormindo. Usa uma garrafa de Isoprilico para atrair e matar. Bem, eu vou tentar fazer essas secundárias que tem pelo caminho. Usa uma laranja de sangue para encontrar e derrotar. Ah! É os bichos que a gente tem, como é que fala? Aqui é do Algor, é do esfriburador. O outro é... Aqui ó. São os animais. A vaca! Agora a gente pode tocar o sino. Então vamos caçar os bichos lá. Esse aqui é outro. Tem que usar o álcool. Mas não sei se eu tenho álcool. Deixa eu dar uma olhada aqui. Seto pá! Calcão Fidelidade! Manteiga do Filipe! Cartão Fidelidade! Maconha Medicinal! Lente afiada! O desenho do amor de Ick! Domador! Foto da nova noiva do senhor Adler Grosso Village Feitura solar Gosma cremosa Do Banders Martelo, martelo É, temos muitas coisas sugestionáveis aqui Mas a gente não tem um álcool Ah, talvez eu deixe a caça pra depois Mas a vaca eu quero caçar Ah, é onde eles deixaram o botãozinho de corrida É muito ruim, cara O shift Porque os controles Os controles estão bem no alto Será que eu Eu tenho que... Ae Vem, a vaca do mal Ah Pensei que a gente ia lutar com ela Vem, onde eles estão, brinquedos? Não É só falar com o cara da loja de armas Pra ter... Acho que eu vou colocar só o desfibrilador Lá do Al Gore e depois eu vou falar com o Cartman Ah, é ruim Eu também não fiz know-how da cidade, né? A melhor maneira de chegar no Canadá é no norte É, eu estou ligado, mãe Não 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 Você deve estar na nossa classe de Bradley Eu sei que todo mundo acha que seu filho é especial Mas eu realmente acho que ele é É Sério? Ah, ele liberou mais um. Eu sou mal. Sou liberador, acho que aqui em baixo. Olha o tio, não fala não. Estou fechando seus pés? Chave da redação do jornal. Acho que tem que descer aqui. Só que não da pra gente passar aqui ainda. É, então vamos ter que falar com o Cartman mesmo. Pelo menos a gente liberou um... Liberou um fast travel. Correios? Eu não vou te sentir. É isso seu nariz? Ah, pacote do senhor escravo. Está vibrando. Opa, a chave da redação do jornal. Eu gostaria de conversar, mas você não é popular. Eu não sou popular. Eu não sou popular. E aí cara, você não fala não? Desculpe. Desculpe. É engraçado. É engraçado. É engraçado. É engraçado. Eu amo meu sistema de segurança do Wolf. Eu prefiro ser a... ninguém perguntou mulher? Millionen. Luiza. Gente doqua. Você vai nem ligar. Olha! Eu adorou a cena. Eu adorou a roupa. ovam? Eles vão me entrevistar por um pedaço sobre Narcissismo e eu não posso esperar para ler sobre mim! Só que aqui a gente não pode passar ainda, precisa da habilidade de ficar pequeno Óculos genéricos Tô usando isso agora porque depois da cirurgia mudou minha visão e agora eu só posso usar óculos para perto Só que tem que esperar uma... Oh meu Deus, você é tão frio! Tem que pegar tudo em todos os lugares! Desculpe! Hahaha! O Wonders é o mais engraçado que dar risado tudo Toma na cara! Ah, nosso arco não chega! Algumas manhã eu me engano com um assalto! Eu deve estar dormindo nela, Fanny! Bem, vamos falar com o... Reunimos todos os soldados Vai, cara! Vai, cara! Não, eu não vou falar! Faz o que é assim! Lizar de King? Eu retornei! Doutor, graças ao Nookid, nosso entanto arme está se reunindo! É a minha criação que o Nookid deve ser se posicionado no nível! Para honrar seus esforços, ele não vai mais ser chamado de banho! Nookid, eu te chamo de... Senhor do Banho! Felicidades! E agora é o tempo de nós levarmos aquilo que é de verdade para nós. Um Carrier Raven veio com a notícia que o Stick of Truth ainda não foi levado para a Força Elven. Ele está em possesão do... O Bard. O Bard? Oh, Deus! Não o Bard! O Bard é um Drow Elf de 10, que pode usar magia para enchancar e destruir seus inimigos. Você está pronto para continuar o seu treinamento? Então faça haste para os treinamentos. Eu vou te ensinar como usar o ataque de magia. Não é fácil. Mas ser capaz de cumprir um pedaço de distância pode te salvar na batalha. Deixe-me demonstrar. E aí? 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 Ok... Oh, eu tenho uma medida. Quer dizer que podemos comprar algumas coisas... Como você está aqui, você melhor se arrumar em algumas potências e potências. O fim do giggling donkey é um lugar dangerous. Eu estou estando aqui para guardar a base. Há algo muito estranho aqui. é bem mais forte do que o alma do Clyde ah não a Charmin não interessa adesivo relâmpago 10 de choque em ataques perfeitos aqui a gente ainda não tem nível isso aqui eu vou comprar tudo seu será que ele tem álcool? ah ele não tem álcool vamos ver o que que é deu varinha de feitiçaria mais 20 de fogo mas eu comprei esse aqui ó 3,52 e não tem nada ainda nele a coroa esse aqui era o que a gente tava usando nossa é muito mais forte que esse troço que deu pra gente 53,75 nossa é vou voltar pro rite da porradaria é bem mais forte que a agora agora eu to com o manto da força do mago dano de fogo aumentado em 15% e tem dois espaços vou modificar ele vamos ver o que que a gente tem para equipar não esse aqui a gente não pode ainda ah nenhum desses aqui me interessa colocar num espaço vazio vamos ver o que que ele equipou na gente menos 10 ao bloquear pô ganha defesa aumentar no inicio do combate tipo essa luva do druid é bem melhor nossa vou voltar pra luva do qqq queixo bolas ah enquanto eu num já que eu num vou já que eu num vou quer fala? vou voltar pro meu cabelo normal vou tirar essa pinturazinha de emo também a gente volta a colocar quando for quando for quando for quando for como é que fala? quando a gente for falar com os emus quando a gente for falar com os emus óculos de caixão óculos de caixão óculos de caixão não opa a gente pode liberar aqui? não só no nível 6 raio relampejante a gente já aprendeu cara mas só pode evoluir ele e partido 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 nível 6 então ultimo nível do nosso sopro do dragão benefícios dos lados poder da puta todos lados Isso aqui é bom porque quase sempre estão fazendo a gente sangrar as duas habilidades Urro do dragão e o cheiro a minha mão que a gente aprendeu Missão, eu tenho que fale com o Cartman na frente da instalagem do pulso do pen Ah, eu só tenho que saber onde é que fica esse burro sorridente Ah, a casa do senhor escravo é aqui em cima Ah, eu tenho que arrumar uma salsicha mofada para atrair o inseto aqui Ah, aqui é o burro sorridente então Essa segredita é o final da rua Depois eu entrego o consolo agora O que é que é? Oh, look. There it is. No meatle wine today. Only fairy ale. What kinds of fairy ale, then? So, has, um, anyone seen the bard lately? Hmm. A cup of fairy ale isn't much if not accompanied by some bardic poems and songs. Sure he's here, all right. He's got a room down in the cellar. Ah! And I shall pay handsomely for his services. Is there a douchebag? Butters, douchebag, go down and flush him out. Princess Kenny and I will be waiting here to murder him. Remember, the bard can use songs to enchant. Don't let him get to you. You think the bard is really down here? Hmm. Hmm. What a hell? Yeah. Well, I'll make it up. Eeeeh. Hey. It's behind the shadows. I think I hear him. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Oh, Jesus! É a Barg! É o Gargôs, eu quero dizer... Preparar uma campanha, frigos! Elf, desculpe! Deupe! O que? N商as de enchancha. N商as de enchancha. N highlighter é muito bonita. Nечат. With magical songs of Enchantment Deixa ele terminar de falar Ele vai fortalecer os elfos Vamos ver se eu consigo usar o... Hehe, cheira minha mão! Fica minha fúria esposa! Fica minha fúria! Isso foi perto! Eu tenho uma lãs que ela colocou em mim... A maimã de Stoneberry que também é sua mãe! Eu vou usar o ultimo nível do dragão! Eu vou usar o ultimo nível do dragão! Ah! Uuuuuh! Vai lá, brother! Usa isso! Vai! Tá sem pp! Você gosta de gostar do pp salto? Você gosta de gostar do pp salto? Vem mim minha! A chance, você saber! A chance o seu seu Leeã! Fique as besta! Fique as besta! Fique o seu objetivo! Fique o seu objetivo! Fique o seu objetivo! Fique o seu objetivo! Fique o meu objetivo! ... Feel my righteous fury! Uuuh! Ah! Ah! There once was a maiden from Stoneberry Hollow She didn't talk much but boy did she swallow Do you like to play with flechas? Uh! Screw that! Wow! What a butt kicking! That was pretty good! Get down there and finish them off! I will protect the stick of truth! You are fucking dead! Andrew! See you in the next one? No! This is NGEWHen's So who's where you are? I have to die! I can't die! I'm going to die! I can't get down there! I can't get down there! You are so lucky! Ah, eu tenho que usar! Ei, seu douce bag, aqui! Ei, ei, quebra aqui, vem aqui. Ei, quebra aqui, gente, vem aqui. Preparam comer mal! Pô, está de sacanagem. É, contra-ataque isso. Tá viva ainda? Deixa eu ver o meu novo ataque. É, eu sei que deu para ver que eu fiz errado, mas... Foi da hora. Fica a minha fúria verdadeira! Isso serve para o reto. O que vai, Grace? Espera aí. Ei, tem dois lados. Estou aqui. Eu vou lidar com isso. OU! 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 Minha fúria! Eu acho que pode ser rompido. Talvez eu deveria olhar. Olhe. É... como é que eu uso mesmo? É... como é que eu uso mesmo? OU! Minha fúria! Eu acho que está rompido. Vocês, vá em frente. Eu estou pronto. Feliz de curar o peito, mas eu preciso do seu comando, meu Lord. É assim que funciona o jogo. OU! 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 Missão! Obrigado, Double Paladin, minha perda está curada. Você pode nos levar ao lado? Eu acho que eles nos deixaram. Não acho que um Lv. 12 não pode se cuidar. Vocês vão lá. O que é que nós fazemos amigos? Fale, minha fúria. Você tem defesa! Pegue isso! . 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 Vamos lá, Budders, com você agora. Sinta essa energia! Sinta nisso! Ei! Oh, p***a! Deixou o Budders retardo. You're not ready to run! E aí... Ah! sticking to the barbersなんて... Ah! Your word is the command, my lord! Shall I heal the king, my lord? Or maybe let him suffer just a little bit more? Ele pode esperar um pouco. Eu não estou morto, você ainda não pode me destruir. Então está dando tempo do nosso episódio de hoje. Voltamos para o castelo do Kupakip. Aprendemos o cheiro a minha mão. Compramos alguns equipamentos e viemos para o burro sorridente. Nós invadimos tentando encontrar o bardo, mas o bardo fugiu. O Greg ajudou a gente a desligar a parte elétrica. E o... ah, dava para tirar ali em cima. O feiticeiro foi derrubado pelos elfos. E agora a gente vai ter que subir no andar de cima antes que estuprem a princesa Kenny. Mas a gente vai deixar isso aí para o próximo episódio. Então até lá tudo de bom e fui. Eles mexendo no celular. E aí E aí E aí E aí E aí